Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eikanta, mais um vídeo aqui do nosso quadro Lista 5 e hoje a gente vai trazer as melhores rasgadas de um cara que canta demais. Semana passada trouxemos do seu parceiro e nessa semana a gente vai conferir as 5 melhores rasgadas de Fabrício Fiore. Tá imperdível, então vem comigo! Muito bem, antes de mais nada, se você gosta de receber o melhor conteúdo do Meio Sertanejo, vídeos, voz e violão, podcast, quadros como esse que a gente tem no nosso canal e muito mais, então se inscreva, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos, tudo isso é muito importante para a gente manter o canal no ar e trazer sempre novidade para vocês. E se gosta dos nossos produtos, bonés como esse, como aqueles que estão lá atrás e muitos outros, tem no nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo, escrito Nossos Contatos, corre lá e garante o seu. É o seguinte, semana passada a gente fez o Lista 5 com as melhores rasgadas de Fred Liel, que hoje faz a dupla com o Fabrício Fiore, a dupla Fred e Fabrício. E um dos nossos inscritos, o Danilo Cruz, mandou a sugestão. Já que vocês fizeram as melhores rasgadas do Fred Liel, então está faltando do Fabrício Fiore. Pois bem, não está mais faltando, porque hoje a gente vai trazer para vocês as 5 melhores rasgadas de Fabrício Fiore, um cara que canta muito, um cara que também é primeira voz, assim como o Fred Liel, por isso que é uma dupla muito interessante que os dois vêm fazendo, trazendo uma novidade muito legal para o mercado. E rapaz, eu confesso que eu fui separar que os vídeos do Fabrício estavam visitando o seu Instagram, procurando vídeos antigos que ele fazia ali, cantando voz e violão. E olha, tem tanto vídeo bom, foi difícil, mas eu selecionei aqui os 5 melhores para a gente admirar todo o talento desse menino, que é gente boa e que canta demais, meu amigo Fabrício Fiore. Vamos lá, na nossa quinta colocação, tem ele interpretando a música Deus Me Livre ali no piano. E olha, esse menino canta muito. Confere aí. Te amo, mas vivo a fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas te vejo você Coração disparar Por isso eu não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Mas eu te amo Na nossa quarta colocação tem Fabrício Fiore cantando a música Talismã, uma música muito linda E uma interpretação excelente. Dá uma olhadinha. Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Se troca a minha solidão por ela Pra valer o meu viver Se troca a minha solidão por ela Pra valer o meu viver Chegamos agora ao top 3 e agora vai ficar pesado o negócio Dá uma olhada em Fabrício Fiore interpretando Edson Hudson com a música Jura Olha o tanto que esse menino canta Jura Me diz que tudo isso é loucura Que o nosso amor não está se acabando Que ainda eu posso ser Se eu Jura Me diz que tudo isso é loucura Que ainda continua me amando Que o seu coração é só meu Eu não vá buscar um outro olhar Um novo amor pra se entregar Só de pensar que existe alguém Eu morro de ciúme Você é tudo o que eu sonhei E amar assim como eu te amei Ninguém vai te amar Na nossa segunda colocação, como sempre, uma música de Bruno e Marrone Sempre tem aqui no Lista 5 quando a gente separa as melhores rasgadas A música Agora Vai, que é de um dos especiais que o Fabrício faz aqui no YouTube Vale a pena você conferir, viu Procura lá os especiais, Fabrício Fiore Tem de todos os cantores Zezé de Camargo, Bruno e Marrone Leandro e Leonardo, Gustavo Lima, Juan Santana, entre outros Ele fez um trabalho excelente Vale a pena vocês conferirem E na nossa segunda colocação tem um trechinho Dele cantando Bruno e Marrone com a música Agora Vai Olha que talento A minha paz Agora vai Senti na pele Tudo aquilo que senti Beijar a boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Muito bem, chegamos à nossa primeira colocação em um vídeo sensacional Fabrício Fiore cantando Cristiano Araújo A música Você Mudou E olha que interpretação fenomenal Se não te faz lembrar o saudoso Cristiano É uma interpretação que vale a pena Olha, eu separei por primeiro Porque dentre todos os vídeos que eu vi Eu vi muitos vídeos do Fabrício Esse foi o que me chamou mais atenção Pelo sentimento, pela interpretação E pela qualidade que ele demonstrou nessa música Dá uma olhadinha Pois você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Que quando a dor se acaba A verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou Meu amor, não tenha mais Uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Quando jamais serei Com você Com você Eu tenho que mandar chorar Eu tenho que mandar chorar Eu tenho que mandar chorar Então tá aí, meus amigos Dos as 5 melhores rasgadas de Fabrício Fiore Esse menino é um talento puro Tá arrebentando aí com a dupla Fred e Fabrício E a gente ganhou mais uma dupla Mas ainda tem dois grandes cantores Dois grandes intérpretes Da nossa música sertaneja Os caras são uma biblioteca Sabem de tudo E é muito legal a gente trazer Conteúdo deles aqui Eu sei que vocês gostam bastante Deixa aqui nos comentários Deixa a sua opinião Deixa a sua nota Para as rasgadas de Fabrício Fiore E deixa também a sua sugestão Do próximo Que você quer ver aqui No nosso quadro Lista 5 Tá bom? Se ainda não é inscrito Se inscreve no nosso canal Se ainda não segue O Aicanta no Instagram Segue lá O maior portal de vídeos Voz e Violão do Sertanejo Tá lá Segue também O meu perfil pessoal Arroba Leandro Ripoli Lá tem também Muito conteúdo Do Meio Sertanejo Então o conteúdo Sertanejo Não falta para você Aqui no Aicanta A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau